Eu, sem você, não tenho porquê, porquê sem você, sem me chorar. Só chamá-se-lo, já dê-se-lo a, loua-se amor, amor sensível, e eu, sem você, só só diz amor, um barco sem mar, um campo sem flor, tristeza que vai, tristeza que vem, sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Ai, que saudade, que vontade de ver nascer nossa vida. Porta, querido, os meus braços precisam dos teus, teus abraços precisam dos meus. Estou tão sozinha, tenho os olhos cansado de olhar pra maré. Vem ver a vida, sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém.